Fala galera, está começando mais um programa Hora do Intervalo, eu sou o Luiz Eduardo e olha, no programa de hoje a gente vai trocar uma ideia com a professora Márcia Paixão do Departamento de Economia da UFPB. Ela vai contar um pouquinho sobre o lançamento do programa de capacitação para exportadores aqui da Paraíba, que vai contribuir com a exportação de diversos ativos que são produzidos aqui no nosso estado. E esse projeto está sendo desenvolvido em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC, ligada aqui à Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia. Então não sai daí que o nosso papo está super legal. Professora, muito prazer em receber você aqui no nosso programa, para a gente trocar essa ideia, entender um pouquinho mais sobre como é que funciona esse plano, esse núcleo de projetos e tal, para você explicar mais para a gente qual a importância disso para a Paraíba, para a economia de maneira geral. Mas antes disso eu queria que você se apresentasse, disse seu nome completo, onde você trabalha atualmente, o que é que você faz, se apresentasse para quem nos acompanha. Ok, Luiz, obrigada. É uma satisfação também estar aqui com você. Eu sou professora da UFPB, do Departamento de Economia, estou na instituição desde 2012, meu nome é Márcia Paixão, e antes de atuar na universidade como docente, eu atuei no setor privado por vários anos. E nesse período de atuação no setor privado foram 15 anos, aproximadamente, atuando justamente na área de comércio exterior, que é a área justamente do programa sobre o qual estamos falando, que é o Programa de Capacitação para Exportação. Muito bem, professora. E queria que você explicasse um pouquinho sobre como é que surgiu a necessidade de criar esse núcleo de preparação e exportação. De onde veio essa ideia, digamos assim, e como é que está funcionando isso na prática, como é que vai funcionar? O PIX, que é a sigla do Programa de Capacitação para Exportação, é uma iniciativa da Apex Brasil, que é uma agência que atua relacionada com o Ministério das Relações Exteriores atualmente, no passado era com o Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços, e justamente uma das ações da Apex Brasil é justamente essa de capacitar empresas brasileiras para se inserir no mercado internacional. É um programa que é implementado em vários estados brasileiros e, por vezes, em até mais de um município e está em atuação, em execução no Brasil desde o início, a primeira metade da década de 2000, aproximadamente, e atualmente tem presença em todos os estados. E eles, recentemente, começaram a trabalhar por meio de lançamento de chamamento público para identificação de parceiros locais com potencial para executar o programa no formato que é previsto por uma metodologia específica que foi criada pela própria Apex Brasil. Esse plano, aliás, esse programa, ele já foi implementado na Paraíba entre 2016 e 2018, à época, a instituição que executou foi o Parque Tecnológico de Campina Grande, e, periodicamente, então, o programa volta, porque o objetivo da Apex Brasil também é ampliar o número de empresas atendidas por essa iniciativa. Então, agora, em 2000 e final de 2020, início de 2021, foi lançado um novo edital de chamamento público para identificação de um potencial parceiro na Paraíba, e para esse chamamento concorreram, por exemplo, a FAPESC, o Unipay, a Federação das Indústrias da Paraíba e a Cinep. E a instituição que foi selecionada foi a FAPESC. Já no edital já era previsto que a execução nesta edição ocorreria envolvendo dois, digamos, dois locais físicos, né, a princípio como um escritório de atendimento. Então, a gente tem o núcleo operacional em João Pessoa, que estamos, neste momento, atuando justamente na própria FAPESC, no prédio aqui na Secretaria de Educação do Estado, e também contamos com um polo em Campina Grande, também com a equipe lá, na própria, nas dependências da própria FAPESC. Então, são, ao todo, a equipe conta com oito integrantes. Eu, a coordenadora, que represento a FAPESC perante, a Apex Brasil, e a equipe técnica, que é composta por um monitor, e quatro técnicos que vão a campo. O monitor é quem lidera a equipe técnica que vai a campo. Dos quatro técnicos, nós temos dois em João Pessoa e dois em Campina Grande. E temos ainda dois apoios técnicos, que são graduandos da UFPB, que, claro, apoiam a gente tecnicamente, administrativamente, tanto em nível de coordenação, quanto de monitoria e de técnicos que atendem diretamente os empresários. Perfeito, Márcia. E agora, eu queria saber quem, na prática, serão os beneficiados, digamos assim, com a implantação do núcleo. A quem ele irá atender? Quais são as pessoas que vão, os atores que vão participar dessas capacitações e tal? O público-alvo do programa são os empresários. Então, o técnico, quando vai a campo, ele vai abordar o próprio empresário, o dono do negócio. E aí, ele informa, afinal, em que consiste essa iniciativa, que, basicamente, é prestar, o termo correto é capacitação, capacitar o empresário para se inserir no comércio exterior, para ele pensar o negócio dele, preparar o negócio dele para essa inserção, colocar o seu produto também no mercado externo. Mas também ocorre uma espécie de mini consultoria, porque esse atendimento também vai ser adequar ao perfil da empresa, ao negócio da empresa, ao nível de conhecimento do empresário. Então, o agente-chave dentro da empresa, que será atendido, é o próprio dono do negócio, como já comentei. Mas nós, aqui no nosso núcleo operacional, e por conta da minha vivência também no setor privado, nós estamos incentivando o empresário a trazer para dentro da capacitação, para o momento da capacitação, também, pelo menos, um braço direito dele dentro da empresa. Algum funcionário dele, que possa também dividir com ele a atenção para essa oportunidade. E, claro, tocando operacionalmente, o que for identificado como necessidade resultante da recepção dessa capacitação. Nós atendemos todos os setores produtivos, tanto produtores de bens, como produtores de serviços. Agora, para o caso de serviços, a gente deve atender especificamente nesta edição as empresas que produzem tecnologia da informação e games. E, no caso do setor de bens, todos os produtos e, mais especificamente, também a cachaça, que aí é um cenário próprio da Paraíba, que nós somos produtores importantes em nível nacional desse bem. É um setor que tem o poder de também proporcionar crescimento no Estado, via, claro, geração de receita para as empresas, na medida em que essas empresas forem, tiverem suas vendas potencializadas também no mercado externo. E, claro, arrecadação maior de tributos, consequentemente, maior geração de emprego, demanda de matéria-prima, de serviços, de insumos, de outros setores produtivos. Então, é um setor que é grande no nosso Estado, que trabalha muito bem, os produtos são altamente qualificados, inclusive temos parte deles já premiados no mercado internacional. e, então, temos um olhar especial, redondinho, digamos assim, para esse setor. E também é uma iniciativa da Apex Brasil, no sentido de que, para outros Estados brasileiros, ela também selecionou produtos do setor agropecuário para que eles enfoquem de forma estratégica. Então, a Paraíba vai atender o setor da cachaça, do setor agropecuário, especificamente, e não só o setor paraibano, mas também o setor nordestino. Nós poderemos atender Maranhão, Ceará, Pernambuco, até tem previsão de atender nos Estados do Nordeste, do Norte brasileiro, claro, desse setor de cachaça. E aí, claro, tem outros Estados no Brasil que atenderão a produção de mel, atenderão leite e derivados, avicultura e assim sucessivamente. Muito bem. Eu queria até entrar um pouquinho mais nesse assunto, Márcia, a respeito, a gente sabe que a Paraíba tem um potencial de comércio e exportação muito grande, principalmente da cachaça, como você falou, muitas cachaças paraibanas são premiadas, a gente tem engenhos fortíssimos ali na região de areia e tal, mas que outros ativos, digamos assim, a Paraíba tem e que tem um potencial de exportação bom além da cachaça? Nós temos, a Apex Brasil, ela já nos proporciona um conjunto de informações qualificadas. Então, antes mesmo de o chamamento público ser concluído, de nós sabermos, afinal, que instituição que ia executar o programa aqui na Paraíba, nesta edição, nós recebemos um documento da Apex Brasil, eu digo nós porque eu, como academia, e também tenho um projeto de extensão no Estado, atuando na área, eu já acompanhava todo esse movimento da Apex Brasil e, claro, de outras instituições em nível nacional e local, nesse fomento ao comércio exterior, nordestino e paraibano. Então, nós temos um documento publicado pela Apex Brasil que nos informa, afinal, como é que estava, ou como que está, porque o documento é recente, de 2019, como que está o cenário exportador do Estado da Paraíba e, a partir desse cenário, com esse conjunto de informações existentes e, também, de outros mercados, quais são as perspectivas para a gente crescer com esse comércio. E aí, esse estudo, ele aponta setores específicos, né, dentre eles, o próprio setor de bebidas alcoólicas, mas tem, também, o setor de alimentos, e aí, apontando, justamente, para aqueles setores que trabalham com conservas de frutas, de vegetais, de verduras, também, setor mineral e, também, de produtos não metálicos, máquinas e equipamentos, setor têxtil, setor de confecções, aquele setor que já é explorado, que é o setor que produz blocos de mármore, né, e aí, a gente vai chamar atenção para a necessidade de que a gente precisa agregar valor a esse bem, né, a gente, por enquanto, está produzindo bloco e exportando, mas nós podemos produzir, né, bens, já, com um nível de processamento maior para poder ser exportado, que ganha um valor mais elevado, né, um preço mais alto no mercado internacional. E, se a gente for para o atendimento do núcleo, que já está em execução desde julho, nós começamos a ir para campo na metade de agosto, aí, eu já posso apontar para você os setores das empresas que estamos já atendendo. Neste momento, nós temos 25 empresas em atendimento, inclusive, celebramos o feito de que isso já é um quarto da meta proposta pela PECS Brasil. Nós assumimos um compromisso, né, como o FAPESC, de atender 100 empresas no Estado num período de dois anos. Em menos de cinco meses, nós já atendemos 25 empresas. Estamos nesse processo de atendimento delas. Nós captamos, né, a empresa assina o chamado termo de adesão, e aí, vamos trabalhando com elas, cerca de cinco meses, ofertando esse conhecimento que ela precisa ter. E aí, eu tenho aqui para você o setor das empresas que já estão em atendimento. Justamente, setor têxtil. Tem o setor de imóveis também, que é um outro setor estratégico apontado pela PECS Brasil, que devemos enfocar, e está sendo enfocado. O setor aeronáutico, nós temos uma empresa que produz avião de pequeno importe em Campina Grande. Ela já foi captada e está recebendo qualificação. Setor de confecção, né, produção de vestuário. Setor químico, temos uma empresa que produz cola e ela já está sendo atendida. Temos uma empresa de game, temos uma empresa de tecnologia da informação, que produz uma solução específica para empresas. Software, no caso, né, desenvolve software para uma solução, uma necessidade específica. Uma empresa também do setor de mineração. Alimentos e bebidas, temos uma empresa que produz queijo, que está sendo atendida. Utensílios domésticos de alumínio. Temos duas empresas do sertão que produzem panelas de alumínio e estão sendo atendidas. E produtos cerâmicos para construção civil. Então, a gente já tem, né, um cenário bom, digamos, uma variedade importante de setores para justamente incrementar o comércio exterior, não só em termos de valor das exportações, mas principalmente em termos de configuração dessa pauta que historicamente ela é muito concentrada basicamente em seis produtos. Perfeito, Márcia. Para finalizar o nosso papo aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto, a importância desse lançamento desse núcleo para a economia da Paraíba de maneira geral, a médio e longo prazo. Qual você acha que vai ser o impacto dessa ação para a economia do nosso estado? Nós temos uma abundância muito expressiva de estudos acadêmicos, científicos, que mostram que as empresas que são inseridas no mercado internacional, elas têm um diferencial importante em relação às domésticas, porque quando elas se inserem no mercado internacional, elas precisam ser mais competitivas, porque justamente, ela sai daquele mercado que é o próprio, o estadual, ou regional, ou nacional, e ela vai para um mercado muito maior que é o próprio mundo. e lá ela vai encontrar outras empresas que produzem bens semelhantes aos seus e ela deverá ter preço e qualidade diferenciada para poder ter condição de concorrer com esse mercado. Na busca desse preço e qualidade diferenciada, a empresa, ela investe, por exemplo, na sua própria organização interna. Então, a gente pode falar de incentivo à inovação de produto, processo e também inovação organizacional. para ela se tornar mais eficiente e, portanto, ganhar diferencial em custos e, consequentemente, no preço e em qualidade. Também nesse esforço, se ela está atendendo agora um mercado maior, ela vai precisar produzir mais. Claro, também ela poderia trabalhar com a sua própria capacidade produtiva já instalada e pegar uma fatia dessa capacidade e voltar ela para atender o mercado externo. mas o fato é que o que se tem de evidências é que a empresa ela tem a demanda aumentada. Claro, porque é um outro mercado que agora está também conhecendo o produto dela. Então, para essa demanda maior, ela vai precisar produzir mais, ela vai gerar mais postos de trabalho. E outro ponto que eu sempre aponto com bastante ênfase é que não serão quaisquer postos de trabalho, serão postos de trabalho mais qualificados. porque justamente essa produção agora ela precisa ter um outro diferencial. Então, ela precisa de uma mão de obra mais qualificada. Ela vai demandar essa mão de obra mais qualificada. Vai precisar remunerar melhor essa mão de obra porque justamente ela é mais qualificada. Então, nós também ganhamos qualidade em postos de trabalho. E, por fim, a gente pode falar que temos incentivo também para ela se comportar ambientalmente e socialmente de forma mais responsável. Porque agora a vitrine dela é maior. E se a gente fala de mercados mais desenvolvidos como o próprio mercado europeu, eles são muito mais exigentes em questões ambientais e sociais do que o próprio mercado brasileiro. Então, para ela se apresentar lá fora, uma primeira pergunta que ela vai precisar responder, afinal, você está produzindo bem a um preço diferenciado, mas a que custo social e a que custo ambiental? E disso nós podemos falar que a Paraíba, se nós olharmos, fizermos uma autoavaliação da nossa produção, ela já é, bastante responsável social e ambientalmente. Então, nós já entramos com esse diferencial no mercado internacional. O que falta, né, é o empresário despertar, o empresário local despertar para esse potencial. Ele é tímido porque ele fica preocupado com essa necessidade de investimento que necessariamente vai ter que ocorrer em alguma medida. Não necessariamente será um grande investimento, porque ela pode usar a própria capacidade produtiva, mas ela vai precisar investir, por exemplo, colocar o site dela, pelo menos no idioma inglês e também, quem sabe, no espanhol, que é melhor ainda, né, para aumentar suas chances de visibilidade, por exemplo, aqui na própria América Latina. Ela vai precisar investir em material promocional também em outro idioma. Ela vai precisar ter um profissional mais qualificado, por exemplo, da área de comércio exterior dentro da empresa, que é uma mão de obra também remunerada de forma diferenciada pelo mercado, justamente porque é uma mão de obra escassa e que tem que ser muito bem qualificada. E, claro, algum ajuste, né, de processo, né, e de produto, porque, por exemplo, ela vai ter que pensar o rótulo dela, a embalagem dela. Então, tem um investimento aí que precisa ocorrer, mas que não é algo que esteja fora do alcance das nossas empresas, porque as nossas empresas paraibanas, elas já são muito agressivas, eu digo assim, no bom sentido, de primar pela qualidade, né, do seu processo e do seu produto. E pronto, então, é questão de tempo, a gente precisa entender que também essa qualificação, o programa trabalha cinco meses com o empresário em média, mas, claro, que ele vai precisar buscar complementar essa informação e vamos pensar em um ano de ele estar seguro de que ele pode apresentar o produto lá fora, inclusive já saber para que mercados ele vai apresentar e daí a pouco é já esperar, né, a demanda ocorrer ou ele se apresentar mesmo, né, ele mesmo captar parceiros externamente e já estarmos exportando aí no segundo ano e daí ir crescendo gradativamente, né, agora assim, em termos de você olhar para a economia paraibana, olhar para o PIB dela, essa mudança nesse número de empregos que está sendo gerado, aí, claro, podemos sermos, digamos, cautelosos e esperar olhar isso daí num prazo que seja de três a cinco anos, né, médio prazo. Márcia, muito obrigado por sua participação, foi um prazer trocar essa ideia com você, parabéns pelo trabalho aí, a gente segue acompanhando, viu, muito obrigado. Ok, obrigado também. É isso aí, galera, está chegando ao fim mais um programa Hora de Intervalo, muito obrigado por sua audiência, te espero no próximo programa, tchau, tchau.